Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda e hoje iremos falar sobre o cartão Porto Seguro, Classique, Internacional, Visa e Mastercard e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Você sabia que a Porto Seguro, além de emitir cartões de crédito, possui diversos produtos? Diversos produtos como seguro residencial, seguro viagem, seguro para o seu celular, serviços para o lar e para a sua empresa, financiamento de carro da Porto, além de investimentos, entre outros vários produtos. Pois é, a Porto hoje se consolida entre as maiores empresas do país Agora que você já sabe um pouquinho sobre a Porto Seguro, vamos falar do cartão Porto Seguro, Visa e Mastercard Internacional Para solicitar o cartão você precisa de uma renda mínima de R$ 1.000,00 tanto para o Visa quanto para o Mastercard, com anuidade gratuita durante um ano e você ainda pode continuar com a isenção da anuidade por gastos mensais Gasto inferior ou igual a R$ 999,99, a parcela da anuidade sai por R$ 26,00 Gastos de R$ 1.000 a R$ 1.799,99, a parcela da anuidade sai por R$ 13,00 E gastos igual ou superior a R$ 1.800, a anuidade é totalmente gratuita E caso solicite a segunda bandeira, você terá 6 meses de isenção Já para os cartões adicionais não será cobrado nenhuma anuidade Viu que legal ter um cartão Porto Seguro sem anuidade no primeiro ano? E ainda com vários benefícios que eu irei mostrar agora, veja A cada R$ 1,00 gasto você ganha 1 ponto No qual você pode trocar por vários benefícios Ou cashback junto a Porto Plus Porto Plus, programa de relacionamento onde todas as compras viram pontos Que depois podem ser resgatados por milhas aéreas Viagens, produtos, serviços e seguros Clientes ainda contam com ofertas em mais de 200 lojas parceiras Os descontos são no Porto Seguro Alto Centro Automotivo Porto Seguro Porto Seguro faz Porto Seguro Vida e muito mais Contratando financiamento da Porto Seguro Financeira com o cartão Porto Seguro A cada parcela paga você acumula pontos E pode trocar por desconto no financiamento E o valor total contratado não compromete o seu limite Apenas a parcela mensal Até 10% de desconto no Seguro Alto E 20% no serviço da Porto Faz O desconto de até 10% de desconto vale também para Azul Seguros Não somente Alto Porto E ainda conta com parcelamento em até 12 vezes sem juros Tá gostando, né? Mas tem muito mais com estes cartões da Porto Seguro Conect Car A tag é aceita em todas as rodovias com pedágios E em mais de mil estacionamentos Shoppings e aeroportos do Brasil Pague apenas o que usar e direto na fatura do seu cartão Sem precisar recarregar a tag Solicite pelo aplicativo da Porto Seguro E você que gosta de modernidade Os cartões da Porto Seguro vêm com a tecnologia Contáclas por aproximação E ainda podem ser cadastrados em suas carteiras digitais Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay Desconto no abastecimento do carro com Shell Box Pelo aplicativo da Porto Seguro Use o aplicativo Porto Seguro nos postos Shell Equipado com Shell Box E ganhe desconto em todos os abastecimentos Você paga direto pelo aplicativo e não precisa sair do carro Ou passar o cartão na maquininha Comece a usar agora mesmo Limitado ao valor de R$ 500 por abastecimento O desconto será acreditado na fatura mensal do cartão No prazo de até 5 dias após a data do abastecimento Gostou, né? Viu como é cheio de benefícios os cartões da Porto Seguro? Então é só clicar neste link e pedir o seu Sempre é bom lembrar que é sujeito a análise de crédito Ok? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado deste vídeo Vamos para os abraços então Tiago Medeiros, um grande abraço Everton Araújo, um grande abraço Felipe Augusto, um grande abraço Daniel Alves, um grande abraço Maria Cecília, um grande abraço Shirley de Oliveira, um grande abraço Marina Cristina, um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Até o próximo, fiquem com Deus Número 1, fiquem com Deus